A boa colheita se dá pela bienalidade positiva da cultura. O ciclo bienal registra um ano com grande florada nos cafezais, seguido de outro com pequena florada. Este fenômeno se deve ao esgotamento da planta, que precisa de 12 meses para se recuperar e produzir. Outro fator positivo na temporada atual é o regime de chuvas regulares na primavera, coincidindo com a fase de floração nas regiões produtoras. Para 2010, a Conave estima uma das maiores safras da história, que poderá chegar a 48 milhões e 300 mil sacas. Mas, de acordo com a Fundação Procafé, os números estão na média de consumo e exportação. O que preocupa o produtor será na hora de vender o café. Uma coisa só que preocupa será quando a safra estiver sendo colhida e os produtores, por falta de dinheiro e necessidade de pagamento, de colheita, etc., precisar vender, com quantidade grande. Mas já existe um estudo do Ministério da Agricultura, que vai haver uma retenção, uma compra, um financiamento de retenção de café de 10 milhões de sacas no período da colheita do ano que vem. Então, isso será muito bom e vai manter tranquilamente o preço de café e vai dar uma sustentação no mercado. E o produtor não deve desanimar porque, se essa safra é recorde, segundo falam, a outra será bem menor e na outra irá faltar café. No sul e sudoeste de Minas, a estimativa de colheita está entre 11 milhões e meio a 12 milhões de sacas. Apesar da Conab ter divulgado que 2010 será uma safra boa, o mercado financeiro do café se manteve calmo. Hoje a Bolsa parece que está com uma pequena queda no curto prazo, porém, no médio e longo prazo está com uma pequena alta. Então, isso mostra que o mercado tem prudência. O mercado sabe que essa safra é mais ou menos o necessário. Não é uma super safra, não é um recorde. É mais ou menos a necessidade que o país tem para atender consumo e exportação. Antônio Wander faz um alerta ainda para que os produtores observem a infestação da broca no café. Nós estamos hoje no primeiro estágio de granação. A broca está entrando, ela só entra quando o café fica sólido. O café está passando de líquido para sólido, ela entra. E ela entrando, ela coloca os ovos lá dentro do café e emite uma nova prole de broca. Em torno de cada broca que entrar, ela vai criar em torno de 12 a 14 brocas no período de 12 dias. E essas brocas saem e voam e pegam outros frutos. Como terá diversos frutos granando sempre, a tendência é que teremos bastante reinfestação de broca. Oremos lá. Obrigado.